Show, show. Tranquilo. Alexandre, o código é esse aqui, para o interativo. Tranquilo. A gente vai estar compartilhando, então, o código que o Ricardo vai estar utilizando durante a palestra, para a interação. A gente acabou tendo, o Ricardo acabou tendo alguns imprevistos, mas, por sorte, deu tudo certo. Que bom que ele conseguiu atender aqui a palestra. E, bom, vamos lá. Acho que, sem mais delongas, Ricardo, se quiser tocar. Ou, se não, Alexandre, tem algum... Só um avisozinho. O link... A palestra vai ser interativa. Vai ter umas perguntas rolando no meio da palestra. Eu postei o link no chat. Quem quiser participar, responder as perguntas, Acesse o link que está no chat do YouTube. Ou seja, só isso. Beleza. Então, vamos lá. Pode começar, Ricardo. Então, vamos lá. Bom, acho que o Alexandre já falou. Aparece na interativa. Tem o link aí no chat. É só usar o código que está em cima. Na tela, que é o hashtag A510. E vamos conversar um pouco, então, sobre a tecnologia e o software livre como suporte de educação nesses tempos loucos que estamos vivendo, tempos de Covid. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Ricardo. Eu sou engenheiro de software, marido, pai da Alice, músico, seguidor de vídeos de gatinhos, gamer, game developer, completamente apaixonado pela ideia de transformar o mundo pela educação. É algo que sempre veio como uma coisa bem importante para mim, a educação. Para quem não conhece, essa Alice, ela está passando por uma fase um pouco rebelde agora, como vocês podem ver pela foto do meio, mas ela continua sendo um docinho de gatinha. Às vezes ela morde, às vezes ela faz as bagunças dela durante a madrugada, mas, de modo geral, ela é bem tranquilinha. E, ok. Falar um pouquinho sobre mim, um pouco sobre a minha história, para vocês entenderem como que eu cheguei no ponto de tentar trabalhar com tecnologia e educação. É uma coisa muito louca. Eu cresci numa cidade no Planalto Norte de Santa Catarina. Na verdade, eu nasci no Paraná, mas as duas cidades são bem próximas. A gente chama de Rio Mafra, Rio Negro, Paraná e Mafra, Santa Catarina. Eu sempre fui apaixonado por jogos. Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de jogos. Eu ganhei meu primeiro videogame muito cedo. Eu comecei a jogar videogame muito cedo. Eu comecei a mexer com tecnologia muito cedo. E, por isso, o meu sonho foi sempre trabalhar na indústria de jogos. Mas, infelizmente, se for voltar lá para a década de 80, a década de 90, trabalhar com jogos no Brasil era uma coisa inviável. Era uma coisa que não existia. Hoje eu estou feliz de dizer que o Brasil tem bastante indústria de bastante empresas que trabalham com desenvolvimento de jogos. E eu acho que pelo fato de eu gostar tanto de tecnologia, pelo fato de eu saber, acho que desde cedo, o que eu gostaria de fazer, eu nunca fui um aluno muito aplicado. Eu nunca reprovei em nada, mas eu nunca fui um aluno, aquele aluno que, meu, o professor adora, o professor vê tirando 10 o tempo todo, aquele aluno que entrega os trabalhos. Eu odeio fazer trabalho. Eu sempre detestei fazer trabalho em casa. Mas não quer dizer que eu nunca gostei da parte da educação, tanto que tudo que eu sei, eu aprendi sozinho. Então, eu aprendi a programar sozinho, eu aprendi inglês sozinho, eu nunca tive alguém para sentar do meu lado e dizer como as coisas tinham que ser. Por isso, eu acabei iniciando muito tarde a minha graduação em sistemas de informação, e eu acabei largando, porque simplesmente eu já atuava na área há algum tempo, então não foi uma coisa muito interessante. Acho que não foi uma escolha muito sábia para o sistema de informação. Eu poderia ter feito outra coisa, e por isso que eu penso muito em fazer uma graduação em game design, e daí buscar um mestrado, um doutorado na parte de educação, para tentar mesclar essas duas áreas, tanto de game design com educação. Eu acho que tem muito espaço, gamificação é uma coisa que está crescendo bastante, e certamente tem muitas maneiras de como um game design pode ajudar um professor a trazer o storytelling para dentro das suas aulas e melhorar a sua interação com os seus alunos. E como engenheiro de software? Como eu falei, eu aprendi basicamente tudo sozinho, eu trabalhei por sete anos numa empresa em Joinville, onde eu atuei como engenheiro de software, e depois eu acabei caindo como gerente da equipe de desenvolvimento. Durante esses anos, o que aconteceu foi que eu trabalhei muito com gestão do conhecimento, com a parte de educação, com a parte de learning, e foi aí que eu comecei a descobrir, comecei a perceber que essa é uma área que eu gostava bastante. Então, foi por causa disso que eu acabei aceitando uma oportunidade de vir trabalhar em 2017 aqui na República Tcheca, hoje eu trabalho na Red Hat, e eu estou aqui desde 2017 trabalhando, não trabalho diretamente com educação, mas ela me dá a oportunidade de trabalhar nesses projetos paralelos. Inclusive, deixa eu abrir uma brechinha aqui e agradecer ao meu amigo Otávio, que graças a ele, essa apresentação foi salva, problemas de internet em casa, então as coisas voltaram, então o Otávio também é Red Hat. muito obrigado. Hoje eu trabalho exclusivamente com Goal, apesar de por muitos anos trabalhar com PHP, eu ainda gosto bastante de PHP, eu tenho alguns projetos que eu mantenho em PHP, eu sei que muitas pessoas vão dizer, nossa, PHP, é sim, PHP, eu gosto, PHP se usado direitinho, ele faz o trabalho muito bem, assim como qualquer outra linguagem, se você usar errado, ela vai fazer um trabalho muito ruim. Então, hoje eu trabalho exclusivamente com Goal, mas eu ainda gosto de PHP, ainda mantenho alguns trabalhos em PHP. Voltando para uma coisa que eu gosto bastante, também eu tive a oportunidade dentro da Red Hat de trabalhar num projeto de desenvolvimento de jogo dentro da Red Hat, onde a gente usou a Go.Engine e basicamente foi utilizado C Sharp, então já começa aí a você entender onde estão as camas de tecnologia, desde Goal, PHP, vamos para C Sharp, JavaScript, qualquer coisa que seja interessante. Programar é programar, não muda muita coisa. Código é código, lógica é lógica. Beleza. Agora, assim, antes de a gente começar de verdade a palestra, eu preciso explicar algumas coisas. Essa palestra eu tentei montar de uma forma interativa. Como eu tive problemas de internet, eu não tive tempo de testar essa parte. Ok, então eu espero que funcione como devo. Basicamente, se você acessar o site ali, slide.do, você vai ter o códigozinho para digitar, que se tudo der certo, ele vai aparecer aqui em cima, que é o hashtag A510. Você entra lá, digita esse códigozinho, e você vai ter acesso a todas as questões aqui, a todas as interações. Outro detalhe é que eu tentei, para cada link, ou para cada assunto relevante, eu tentei colocar um QR Code. Então, quem está com o celular na mão, celular na mão aqui, vai poder ler o QR Code, ali no cantinho da tela. Então, sempre que tiver um link, fica de olho lá, que a informação vai estar lá. O link para alguma fonte, ou para alguma coisa que seja interessante vocês acessarem. Algumas das interações, eu acho que nesse caso não vai ter problema, eu acabei não colocando, justamente pelos problemas de internet que eu tive hoje. Mas, se tiver alguma interação, seja responsável, responda direitinho, tente não zoar as coisas, ok? Assim como o software livre, aqui a gente não tem o request, mas, né, então vamos ser responsável. Eu prometo que eu vou tentar responder no final dessa palestra, o máximo de perguntas possíveis, vocês vão ver que a gente vai ter um canal de comunicação fora disso aqui do projeto que eu vou apresentar para vocês. Por favor, se quiserem interagir comigo, façam perguntas, entrem lá, tem o chat aqui também, sintam-se à vontade de falar comigo no Twitter, em qualquer outra rede social, eu vou fazer o máximo para responder, e eu vou responder todo mundo, porque eu sou mala mesmo, e eu gosto de responder todo mundo, eu não vou deixar ninguém em branco, beleza? Então, bora lá. A primeira, interação. Show de bola, tem o QR Code no canto esquerdo, tem o Join.net, se vocês quiserem responder, eu queria saber de vocês, em quais perfis vocês se enquadram? Se vocês são educadores, estudantes, ou vocês estão em nenhum atualmente? Eu vou dar um tempinho aqui só para você, para eu tomar uma água e para vocês responderem. Um tempinho. Vão ter várias interações aí no meio, isso aí, fiquem espertos, as interações. Ok, show de bola. Mas, para o final, eu posso voltar para isso aqui. Eu vejo que a gente tem pelo menos um estudante, e a gente tem aqui pessoas que não se enquadram em nenhum, mas vocês já foram estudantes em algum momento da vida de vocês. Vamos falar diretamente, e talvez, assim, o fato de vocês não terem estudantes em quadrar, nem estudantes como educadores, agora seja um bom momento, porque, de repente, vocês não estão vivenciando tudo isso que está acontecendo. Então, vamos falar um pouco sobre o impacto do COVID-19 na educação. A gente teve aí o fechamento de várias escolas no mundo inteiro. Isso afetou muitas e muitas e muitas pessoas, principalmente crianças. Se você for pensar, a gente tem 1,2 bilhão de crianças que ficaram fora da sala de aula. Isso é um dado de 2020, do ano passado, onde as coisas foram... Onde todo mundo foi pego de surpresa, ninguém teve tempo de se preparar. Isso fez com que tudo mudasse drasticamente. Imagine um professor que usava o computador para apenas algumas coisas casuais. De repente, teve que se ver preparando ou pensando em como elaborar uma aula online. E isso não é de agora. Tipo, a educação à distância, ela vem crescendo. Tipo, isso vai ser uma coisa que a educação à distância, a educação híbrida, ela vai crescer, ela vai continuar crescendo com o passar do tempo. Existem perspectivas de, tipo, a educação cresça 68%, 70%, com até, tipo, 2025. É um mercado extremamente grande. Então, vocês imaginem tudo isso. Você tem impacto, pessoas não preparadas no mundo. Vocês vão ver que a gente teve países que as escolas fecharam totalmente, você teve fechamentos parciais, você teve fechamentos que não teve escola, tipo, de jeito nenhum. A gente teve pausa acadêmica. Foi um caos. Quem está vivendo no Brasil sobre o caos que foi e que está sendo no Brasil. Quem está vivendo, ou que a gente mora na Europa, a gente vê como foi aqui também. Não foi uma coisa fácil, não foi uma coisa que todo mundo estava esperando. Apesar da educação à distância, a educação online, estar crescendo, foi um evento que pegou todo mundo de surpresa. Então, se você for ver ali no slide que eu estou falando, da parte de cerca de 61,6% da população estudantil mundial foi afetada. Isso é muita gente. Isso é muita, muita gente. E se você for pegar no contexto da educação, eu não estou falando apenas de educação de adultos. Imagina você pegar e transformar o conteúdo de pedagogia para um conteúdo digital. Como é que você vai trabalhar com crianças, com educação especial, com um monte de fatores que todo mundo foi pego de surpresa. E no Brasil, a gente teve um cenário que inicialmente causou a suspensão total das aulas em todo o território nacional. E agora a gente tem o que a gente chama de... Na verdade, a gente chama legal, né? Os educadores chamam de ensino emergencial remoto. Não é o EAD ideal. Ele é um ensino emergencial remoto. Então, você já consegue perceber por aí aonde está o problema. Ele é emergencial. Ele foi, tipo... Ninguém estava preparado. Ninguém planejou. Não foi uma coisa que aconteceu naturalmente. E, posteriormente, esse ensino emergencial remoto foi migrando para o ensino híbrido. Então, a gente passou a ter alunos estudando em sala de aula. Poucos alunos. E alguns alunos estudando em casa remoto. É claro que isso causou um sério problema. Ele mostrou coisas que a gente já sabia que haviam, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. Então, as desigualdades na educação e as desigualdades sociais acabaram aparecendo muito, acabaram sendo mais evidentes. No Brasil, a gente não sabe. A gente não tem uma cobertura de internet, aparentemente, nem aqui. Mas, enfim, eficiente. A ponto de você dizer para o aluno ok, agora você vai estudar em casa e tudo bem. Às vezes o aluno não tem um dispositivo para acessar o curso. Às vezes o aluno não tem internet. Às vezes o aluno não dispõe nem de um espaço adequado para estudar. Sem falar que, no Brasil, as escolas, elas não são apenas um ponto que a criança vai ensinar. Muitas crianças vão porque elas precisam da merenda. Então, você tem um outro plano. Como que você vai lidar com todas essas nuances da educação no Brasil? Sem falar nos professores despreparados e tudo mais. Acredito que os professores serão melhor e, meu, é uma profissão muito digna e muito bonita. E agora a gente vai para a segunda enquete, a segunda interação. Eu quero saber se o seu curso foi afetado pelas aulas na pandemia. Então, a gente só teve, só tinha um estudante. Mas se você está fazendo algum curso que você estava, não necessariamente na faculdade ou na escola, você estava fazendo um curso, sei lá, de direção, um curso de inglês, um curso de culinária, qualquer coisa. Você teve algum desses cursos, alguma dessas suas aulas foram afetadas de alguma forma pela pandemia? Então, novamente, QR Code do lado, o link para participar ali. Show de bola. Ok, legal. Legal. Então, como você vê, a gente já tem bastante pessoas que foram afetadas de alguma forma por causa da pandemia, porque tiveram as aulas canceladas, porque tiveram os cursos que estavam fazendo cancelados. E em algum caso, em alguns casos, ou na maioria dos casos, as pessoas não estavam nem preparadas para ir para uma modalidade online ou nem tem como. Imagine como é que você vai fazer um curso de direção online. Você pode fazer as aulas teóricas, mas a prática você, infelizmente, não consegue fazer. Ok? Agora, vamos mudar um pouco a pergunta. Você conhece alguém que teve o seu curso ou as aulas afetadas pela pandemia? Então, mesmo as pessoas aí que não estudam, que não estão fazendo nenhum curso, vocês conhecem pessoas que tiveram? Pode ser professor, pode ser estudante, qualquer pessoa aqui. Essa é uma pergunta meio óbvia, né? Eu acho que todo mundo conhece alguém que acabou sendo afetado por essa loucura dessa pandemia e totalmente desprevenido. Beleza, show de bola. Maioria. Ok. E aí que vem a questão da tecnologia e educação. Como vocês sabem, a tecnologia e a educação, elas sempre andaram de mãos dadas. Você não pode falar de educação e de tecnologias de formas separadas, apesar de que a tecnologia anda em passos muito largos, muito, muito largos e a educação às vezes nem sempre porque tem um monte de fator político, um monte de fator social, etc, etc, etc. Mas, a educação, ela é responsável por impulsionar todo e qualquer avanço tecnológico que a gente tem. Então, esquece ter tecnologia, esquece ter inovação se não a educação. Ok. Então, é papel da tecnologia, é papel das inovações trazerem melhorias diretas para a educação. Ok. É uma responsabilidade de nós que trabalhamos com tecnologia, dos profissionais que trabalham com tecnologia, de trazer inovações para a educação. E essas inovações, elas precisam ser abertas, elas precisam ser inovações que todo mundo possa contribuir para que, junto com a educação, elas possam evoluir cada vez mais próximas e não ter disparidade. E aí que vem o papel da tecnologia, que é tornar o estímulo mais estimulante e interativo, aquele mais riscadinho ali, porque nem sempre é, né? Eu sou um excelente exemplo. Reduzir as barreiras sociais e tornar a educação inclusiva. Garantir um ambiente saudável e seguro para o aluno e educador. Então, não adianta você simplesmente chegar e usar qualquer tecnologia e deixar seu aluno à mercê de qualquer malefício que uma tecnologia mal aplicada possa causar. Então, você tem que ter ciência, você tem que saber o que está fazendo. Aproximar o aluno do conhecimento. Isso é um fator importantíssimo da tecnologia. Se você pegar hoje, os alunos gastam, os adolescentes, as crianças, até nós mesmos adultos, a gente gasta muito tempo consumindo conteúdo que não agrega nada. São conteúdos de entretenimento. Ok, eles servem para relaxar. Eu aposto que muitas pessoas durante essa época de pandemia consumiam muito mais entretenimento do que normalmente justamente para dizer ok, eu preciso relaxar, eu preciso que o meu cérebro pare de pensar e de olhar esse caos que o mundo está. Mas, ao mesmo tempo, a tecnologia tem que ser como uma ferramenta de aproximar o aluno do conhecimento e tem formas divertidas de fazer isso, tem formas interativas, estimulantes. E a tecnologia está aí para auxiliar isso. Então, a tecnologia precisa servir de ferramenta para o educador na sala de aula, seja física ou virtual. todo mundo carrega um celular na mão, todo mundo tem um celular na mão, todo mundo tem TV, todo mundo tem algum dispositivo eletrônico e se essas pessoas não tiverem acesso a esses dispositivos eletrônicos, a gente pode trabalhar com o Fab Labs, a gente pode trabalhar com o Hackerspace, a gente pode trabalhar com várias pessoas para produzir coisas de baixo custo e acessíveis para todo mundo. Então, é papel da tecnologia, é papel da inovação aproximar o conhecimento das pessoas, dos alunos. E é isso que vem muito em direção ao que o software livre faz, o software livre é a educação. Hoje, a gente tem bastante software livre voltado para a educação. O Brasil tem vários projetos, o Brasil tem projetos muito interessantes dentro da educação. Claro, não é só o Brasil, vários países têm e a gente utiliza essas ferramentas educacionais sem custo. Então, aquilo que eu falei de aproximar os alunos da tecnologia não é simplesmente esperar que o aluno vai e vai comprar um iPhone ou vai comprar um Android de última geração e vai colocar aquele software proprietário ou qualquer coisa para rodar, comprar um aplicativo para ele poder estudar. Não, o software livre está aí para ser uma alternativa e talvez não só uma alternativa, mas como ser a primeira opção para o ambiente educacional. E aqui eu vou citar dois exemplos excelentes, excelentes de projetos, tá, brasileiros que são voltados para a educação. Um é o ieducar, que é uma plataforma aí que faz a gestão de escolas, todos os seus processos educacionais, é fantástico, é software livre, é feito em Laravel, se eu não estou enganado, PHP, aberto a contribuições, eu acho que o convite para o pessoal contribuir, né, é mais do que, eu não preciso nem fazer, né, tipo, acessa, eles têm GitHub, tem guia de contribuição, vai lá, conhece o projeto, contribui. Outro projeto muito legal é o Linux educacional, ou seja, trazer o Linux para dentro das escolas, não precisa pagar licença de software, não precisa pagar licença de sistema operacional, não faz sentido, não faz sentido. Existem pesquisas que apontam que a maioria dos professores, e se vocês quiserem, depois me cobrem que eu mando o link, a maioria dos professores não usam, não precisam necessariamente de um software proprietário, eles usam basicamente um editor de texto, eles usam algumas ferramentas de edição de imagem, alguma ferramenta de edição de áudio, edição de vídeo, tudo isso a gente tem como software livre, tudo isso a gente tem muito bem estruturado, não só uma excelente opção, mas várias excelentes opções dentro do ambiente Linux. E detalhe, Linux, como vocês já estão cansados de saber, ela é capaz de rodar em hardware extremamente antigos, então não precisa de uma máquina de última geração para fazer algumas coisas, então o investimento com licença de software é zero, e você tem aí talvez um investimento em máquina que seria bem baixo, bem mais barato do que comprar computadores super novos ou comprar iMacs ou qualquer outra coisa para instalar um software proprietário e ainda ter que pagar a licença, ok? Então vamos lá, tecnologia ajudando a educação, os impactos diretos disso, como eu falei, reduzir o custo com licenças, a possibilidade de customização de software, a gente viu ali o Linux Educacional sistema aberto, porque não adaptar para fazer uma distribuição própria para a educação, você pode customizar, pode baixar o Educar e customizar do jeito que você quiser, você pode pegar outros projetos que são em outros idiomas e traduzir, trazer para o ambiente educacional brasileiro e vice-versa, suporte por meio da comunidade, você não precisa ter uma equipe gigante de TI ali, mantendo o sistema para você, você tem todo o suporte para a comunidade, então, o conhecimento evolui nas mãos das pessoas, você tem um professor usando a mesma plataforma que de repente outro professor de uma instituição particular está usando ou de uma outra instituição pública, você pode trocar conhecimento, com isso a gente tem a melhoria contínua, como está todo mundo sempre engajado no desenvolvimento do projeto, você tem a melhoria contínua do software, você não precisa ficar se preocupando em ter uma equipe para melhorar aquilo que você quer, às vezes você pode simplesmente sugerir, fazer uma proposta de feature e essa feature pode ser aceita pela comunidade de ser implementada. E a gente tem os impactos indiretos, que o software livre é transparente, todo mundo sabe o que está acontecendo lá, todo mundo tem acesso ao código, todo mundo pode fazer fork daquilo, se de repente deixou de ser interessante para aquela comunidade manter aquele software, faz o fork, mantém, ele é teu. Reduzir a desigualdade, porque se todo mundo usar os mesmos softwares, se todo mundo tiver acesso à tecnologia, acesso a uma educação de qualidade por meio da tecnologia, a gente consegue reduzir a desigualdade e com isso a gente consegue qualificar mais pessoas, a gente consegue buscar mais profissionais qualificados, não só por causa da tecnologia ajudando na educação, mas como pessoas vão querer contribuir cada vez mais com esses projetos open sources e vão crescer cada vez mais como profissionais. E aí vem uma coisa legal, que é o meu filhinho, que é o projeto SUMÉ. O SUMÉ, ele é uma iniciativa educacional, código aberto, de recursos abertos, licença livre, colaborativa, orientada pela comunidade, que tem justamente esse objetivo de remover barreiras e fazer com que a tecnologia seja uma ferramenta para transformar a educação, para trazer esses métodos que estão hoje sendo aplicados na sala de aula e não vou dizer transformar eles ou simplesmente migrar, porque isso não é possível, mas tentar se inspirar neles e buscar alguma coisa de conteúdo para dentro do ambiente virtual. E para isso a gente tem três pilares dentro do SUMÉ, que sustentam o SUMÉ. Obviamente, a base de tudo é a educação, então os três pilares eu vou falar aqui bem rapidinho para vocês. Educação aberta. O que é educação aberta? Educação aberta ela vai meio que de encontro com uma das metas das Nações Unidas, que diz que o conhecimento deve ser acessível para todo mundo, que os recursos eles devem ser educacionais devem ser disponibilizados de forma livre e aberta para que qualquer pessoa possa lá baixar, alterar, modificar, distribuir, utilizar de forma livre e sem se preocupar com licença. Então, esse Open Educational Resources vocês podem procurar no Google. É um esquema muito legal. Se você é educador ou se você tem alguém que você conhece que é educador, manda para ele, fala para ele. Se talvez ele nunca ouviu falar, procura, vale a pena. Esse é um dos pilares do Sumé, educação aberta. O segundo pilar é a educação adaptativa. Não adianta nada a gente falar que o conhecimento é aberto se esse conhecimento não puder atingir as pessoas da forma certa, se ele não puder chegar nas pessoas da forma correta. Por isso, eu defendo e a gente defende dentro do Sumé que a educação deve ser flexível, ela deve olhar para o indivíduo, ela não deve olhar para uma classe, para uma turma, ela deve olhar para o indivíduo, para as necessidades do indivíduo e trabalhar o conteúdo no ritmo do indivíduo para não causar desinteresse e você ter a evasão escolar, mas sim para servir como um estímulo para que todo mundo possa ter acesso, todas as pessoas possam ter acesso a uma educação de qualidade. e isso vem também a educação a adaptação de adaptação inclusiva. Desculpe. Então, você tem que levar a educação para todo mundo com o auxílio da tecnologia. O que a gente quer, nesse caso, é fazer com que a tecnologia seja uma ponte para transpor qualquer dificuldade do indivíduo. Isso seja qualquer pessoa que tenha alguma barreira física, alguma barreira social, qualquer coisa. Isso se torne não uma motivação para ela desistir ou uma dificuldade, mas que ela se torne uma oportunidade de ela ter um ensino de qualidade. Então, essa é uma das ideias nossas. A gente quer uma educação de adaptação inclusiva. Então, para isso, a gente vai usar muito a parte de acessibilidade dentro do SUMET. E claro, e para que tudo isso, para que a gente tem tudo isso? Porque a gente quer transformar os métodos de ensino aplicado em sala de aula, para levar eles para o ambiente virtual e para finalmente a gente ter um futuro melhor, porque o conhecimento é a base de tudo. Ok? E, ok, mais um interativa para vocês. Está tudo bem até agora, está tudo tranquilo, respira, lê a pergunta, considerando apenas o último curso que você fez online. Qual a nota que você daria para a forma que o conteúdo foi apresentado? Então, pensa no último curso que você fez online. Qual a nota que você daria de 1 a 5, sendo 1 ruim, 5 excelente? Ok? Qual seria a nota que você daria para esse conteúdo como ele foi apresentado? Vou dar um tempinho para vocês votarem e vou tomar uma aguinha. beleza. Estou até surpreso. Temos 60% de alíno. Ok, bem aceitável. Legal. Show de bola. Só para ter uma ideia de onde nós estamos aqui. Beleza. Então, já que a gente falou de qualidade, e eu estou falando há tanto tempo já de migrar o conteúdo ou de tentar adaptar conteúdo da sala de aula ou de melhorar o ensino virtual. Vamos falar um pouco sobre o Edu Sumer que a gente carinhosamente chama de manual do educador. O que que ele é? Ele é um manual, ele é um guia, ele é um clusário, ele é uma enciclopédia que tenta ajudar os educadores aprimorar a forma que eles apresentam o conteúdo digital de suas aulas. Então, isso é de código aberto, você pode ir lá, copiar, alterar, fazer o que você quiser. E a motivação para isso foi até fiquei um pouco surpreso com o resultado da última interação, mas é justamente essa frase que vem aí do portal de educação do UOL que quase dois meses depois da escola, do fechamento das escolas, você tinha ali 83% dos professores que diziam que não estavam preparados para ensinar online, lembrando que isso foram eles que disseram em pesquisa, quase 90% dos docentes falaram que nunca tiveram nenhuma experiência com ensino à distância e que 55% deles não haviam nem recebido treinamento ou suporte para atuar de maneira não presencial. Percebe o quão louco, o quão grave é isso? Você tem 83% dos profissionais que deveriam estar transportando conhecimento por modo online dizendo que eles não se sentem preparados. Então, é para isso que a gente está aqui, é para isso que o Sumé está aqui. Então, a gente tem o que eu falei, o Manual do Educador, que é o Edu Sumé. Ok? O link está no cantinho, eu não vou dizer aqui, mas o link está ali no QR Code, depois, quem quiser dá uma procurada no Google, está bem fácil de achar também, eu pergunto, eu passo o link bem certinho. O que ele é? Como eu falei, ele é uma espécie de uma Wikipedia, ele é um manual, ele é um guia, ele é desenvolvido de forma colaborativa. Então, você pode ir lá e digitar seu artigo, você pode complementar os conteúdos que a gente tem, você pode melhorar, você pode fazer tutoriais, você pode ir lá copiar esses artigos que a gente tem e distribuir, desde que você cite que foi tirado do Sumé Edu, do Sumé, e sem problema nenhum, ele é um repositório de informações para educadores. Então, a gente está trabalhando forte nisso, porque foi uma das primeiras dificuldades que a gente viu e a gente disse, ok, a gente pode ajudar, a gente tem esse conhecimento, a gente pode ajudar. Então, a gente começou a criar esse manual. Tem várias coisas lá, tem planejar e roteirizar, que é como você planeja ou faz um roteiro de uma aula, como que você conta uma história, porque o que é dar aula, o que é fazer uma apresentação, é você contar uma história, é você fazer as pessoas entenderem a tua motivação e as pessoas entrarem naquele meio, naquilo que você quer explicar, naquilo que você quer contar. Então, tem como gravar um áudio, ok, como você fazer um vídeo, como você deve focar, como você deve se preocupar com o vídeo, quais são as formas de interação que você pode usar, até ferramentas que você pode usar gratuitamente para melhorar as suas aulas online. E também, claro, a gente fez questão de colocar uma explicação sobre o ambiente educacional. Tem muitos termos técnicos, SCORM, TIN, CAN, XAPI, CMI, tem um monte, um monte de, o que é um LMS, o que é um AVA, o que é um VLE, inúmeros termos que, às vezes, para o professor que está querendo de paraquedas, nesse mundo de educação online, ele acaba sendo uma sopa de letrinhas. Então, a gente explica ali o que são cada um desses termos, cada uma dessas coisas e como que ele pode tirar o melhor proveito de cada um desses itens. Show? E daí, obviamente, vem a menina dos olhos, vem o nosso projeto que é efetivamente um software, que é o SumiLMS. O SumiLMS, como ele já diz, para quem não sabe, Learning Management System, ok? LMS. ele é uma plataforma de ensino virtual livre, distribuída, escalável, desenvolvida com diversas tecnologias modernas, código aberto, focada em aplicar técnicas de mineração de dados e aprendizado de máquina para melhorar a forma que o ensino é entregue aos estudantes, aos alunos. Obviamente, a plataforma está sendo desenvolvida com foco na comunidade, então, features, ideias, são todas sempre bem-vindas, a gente discute tudo, ninguém, não há aquele bloqueio do tipo, ah, nossa, isso aqui é só o que eu quero, porque o Ricardo é líder do projeto, então é só o que o Ricardo quer, não, discutimos, a gente vai, a gente quer trabalhar junto. Então, vamos lá, senta aí, que lá vem história. como que o projeto surgiu? O projeto é bem recente, ele é bem novo, a gente vem discutindo bastante sobre a arquitetura atualmente e sobre os nossos primeiros passos, deixa eu checar o relógio, se está tudo bem, ok, estamos com tempo, ah, eu posso contar a história bem tranquila. Então, ele foi, faz pouco tempo que a gente começou o projeto, ele começou, eu vou dizer assim, efetivamente, final do ano passado, ali por novembro, mais ou menos, mas isso já vinha na minha cabeça há algum tempo, já vinha, já vinha pensando numa plataforma, já vinha pensando, principalmente pela dificuldade que eu sempre tive com relação a ensino, a me adaptar, de sentar numa sala de aula e dizer assim, ok, agora eu vou dedicar quatro horas ou oito horas do meu dia sentado nessa sala de aula escutando pessoas falando e tendo que escutar, né, várias outras pessoas, então sempre foi uma dificuldade pra mim, eu sempre gostei de estudar sozinho porque eu tenho meu próprio ritmo de aprender as coisas e tudo, e o Sumer veio amadurecendo a partir dessa ideia, quando eu trabalhei em Joinville, quando eu trabalhei especificamente com gestão de conhecimento e e-learning, muito do que eu via lá, a gente fazia muito treinamento pra empresas, sabe, muito treinamento pra empresas, e tudo que eu via lá eu de repente pensava, poxa, mas se quando eu estudava, quando eu tivesse, quando eu estudava, se eu tivesse esse tipo de interação, esse tipo de coisa, talvez eu tivesse me dedicado mais, talvez se eu tivesse levado as coisas um pouco mais a sério, e talvez essa não seja uma coisa que apenas eu sinto, e isso eu acabei conversando com várias pessoas, acabei levando para várias pessoas essa minha ideia, essa minha dificuldade, e várias pessoas acabaram dizendo, cara, eu também, eu também tinha esse problema, eu também tive esse problema, e hoje eu tenho a maturidade pra dizer que eu deveria ter aproveitado mais, e de repente eu acho que a escola não deveria ser uma escola fechada, eu poderia de repente voltar e ter acesso a esse conhecimento, mas como que eu vou fazer isso? E eu sempre pensava, poxa, mas e se a gente tivesse uma plataforma, e se a gente tivesse formas de passar esse conteúdo usando tecnologia pra você estudar de qualquer lugar, a qualquer momento, ter a escola aberta, ter o conhecimento aberto de qualquer forma, e foi daí que eu fui conversando com a minha esposa e tudo, e ela é bióloga, ela trabalhou com educação, e ela incentivou bastante, ela disse, mas por que que você não faz? Você tem experiência, você conhece pessoas, por que que você não começa esse projeto? Por que que você não vai, se você acredita tanto, por que que você não faz? E eu falei, sabe uma coisa? Eu vou fazer, eu vou dar a cara tapa, eu vou fazer e eu vou investir tempo e vou investir recurso financeiro nisso e vou fazer, vou fazer isso acontecer. E conversei com outras pessoas, com a Ariane, que é uma engenheira de software fantástica, é uma atleta de software fantástica, e falei, meu, vamos trabalhar nisso, e ela falou, cara, vamos trabalhar nisso, e a gente está trabalhando nisso desde novembro do ano passado, montando arquitetura, planejando, testando linguagem, fazendo protótipos, depois veio o Basaski também trabalhar, o Basaski veio trabalhar com a gente, o Otávio já deu pitacos também sobre arquitetura, sobre algumas partes de mensageria, a comunidade OpenSource sempre muito interessante, sempre muito aberta a dar sugestões e a tentar ajudar você a resolver um problema e é por isso que a gente começou a esse projeto. Então, basicamente, essa é a história do Sumer, ok? E com isso eu posso explicar para vocês o que a gente está tentando resolver. Hoje, a gente tem várias plataformas de ensino de código aberto, a gente tem o DoTiebo, a gente tem o Moodle, a gente tem, acho que o Blackboard, não sei se ele está com código aberto mais, mas enfim, existem várias plataformas de ensino de código aberto e várias plataformas de ensino também proprietárias. As proprietárias tendem a ser, infelizmente, um pouco melhores, porque os caras acabam gastando dinheiro para hospedar elas, então eles tentam focar um pouco menos em reduzir esses custos, coisas que talvez as aplicações OpenSource ali que eu citei talvez não tenham, mas eu sei que os caras fizeram um excelente trabalho até então e eu não vou desmerecer o trabalho dos caras de forma alguma, mas olhando todas as plataformas atuais, o que a gente reparou é que a maioria delas são aplicações monolíticas que usam tecnologias bem antigas e por isso elas se tornam um pouco difíceis de escalar, elas são difíceis de customizar e elas são difíceis de integrar. E a gente pensou, ok, a gente sabe de todos esses problemas que essas plataformas têm hoje, como que a gente pode melhorar, como que a gente pode trazer um produto, alguma coisa que agregue valor a isso. E a gente pensou, ok, vamos pegar lá as sopinhas de letrinhas, vamos fazer um, pegar os trend topics de tecnologia, não, brincadeira, não foi assim a decisão, mas vamos trabalhar com o que o pessoal está com vontade de trabalhar, porque eu acho que se tem uma coisa que é desanimadora, pelo menos para mim, é você como engenheiro de software, você ter um monte de tecnologia nova surgindo e você está preso numa tecnologia antiga. Eu acho que isso é meio desmotivador. Então a gente falou, ok, vamos lá, vamos fazer um negócio que seja com microserviços, vamos trabalhar com mensageria, e claro, com uma arquitetura baseada em eventos, vamos usar linguagens modernas, linguagens que o pessoal esteja interessado em aprender, linguagens que sirvam para fazer microserviços, e vamos usar containers, vamos colocar em containers, porque se a gente quer trabalhar com microserviços, se a gente quer fazer deploy numa cloud moderna, a gente precisa trabalhar com microserviços, a gente precisa trabalhar com containers, a gente precisa colocar as coisas dentro de containers, é a melhor forma de fazer com que tudo seja fácil de escalar e seja fácil de fazer deploy. A gente veio justamente com essas soluções. Daí, feito isso, a gente pensou, ok, show de bola, a gente sabe mais ou menos o que a gente quer fazer, quais são os problemas, o que a gente quer evitar, como que a gente vai fazer isso? Quais tecnologias a gente vai usar? Bom, vamos usar Go, principalmente porque eu tenho trabalhado com Go boa parte do meu tempo, né, então, é uma linguagem para microserviços excelente, eu não posso reclamar, não vou dizer que a gente eventualmente não possa usar outras linguagens em alguns microserviços que façam sentido, mas Go tem se mostrado excelente para isso, vamos usar TypeScript e React e React Native para fazer a parte de front-end. Por quê? Porque a gente tem uma stack completa, a gente tem uma stack que a gente pode fazer uma aplicação mobile e a gente pode fazer uma web application usando a mesma stack, ou pelo menos compartilhar componentes, compartilhar um monte de coisa, então isso faz muito sentido, faz muito sentido para a gente. E claro, mais para frente, se a gente quiser usar alguma coisa de Node, etc., a gente pode também acabar optando por usar essas TypeScript ou alguma coisa assim. Banco de dados, Postgres, Elasticsearch, eu acho que faz sentido, são, por enquanto, é o suficiente, pode ser que a gente acabe usando outro banco de dados, mas, por enquanto, Postgres serve super bem em Elasticsearch para queries, está excelente para a gente. Aí, de novo, para DevOps, o que a gente falou? Containers, vamos fazer tudo deploy por containers, claro, Kubernetes, óbvio, óbvio, Kubernetes. A gente vai usar na parte de mensageria, Kafka, por quê? Porque Kafka, cara, se você for olhar hoje Kafka, todo mundo fala de Kafka, Kafka escalável, ele é muito bom, ele é rápido, ele é estável, a gente pode confiar. Vamos fazer a parte de análise de dados, a gente precisa de algum lugar para a gente ter uma noção de onde pegar essas informações, então Kibana, vamos usar isso para a gente ter nossos gráficos de análise e tudo. E também, ao mesmo tempo, como a gente está trabalhando com tecnologia open source, a gente pensou assim, ok, mas a gente não quer desenvolver toda a aplicação. Então, autenticação é uma coisa super banal, todo mundo faz. Imagine se a gente tivesse que fazer um microserviço de autenticação que integrasse com Facebook, com OpenID, com Twitter, Instagram, imensidades de auto-providers que existem. A gente falou, meu, isso vai demorar muito tempo, vamos fazer o seguinte, vamos usar uma tecnologia sólida, vamos usar uma coisa que já existe, vamos usar K-Clock, ok? Então, a gente acabou optando por usar K-Clock como nosso servidor de autenticação. Funciona super bem, fantástico. E, claro, API Gateway, a gente queria uma coisa que a gente pudesse colocar o K-Clock, pudesse colocar as nossas, os nossos microserviços embaixo e que fosse escrito numa linguagem que a gente conhece, que de repente a gente pode contribuir com esse mesmo projeto. Então, a gente falou assim, poxa, K-Clock and D, ele é escrito em Go, vamos usar esse cara. Lembra que eu falei, eu sempre optei, a gente sempre optou por manter a stack mais fechadinha possível para que as pessoas possam contribuir com todos os projetos, para que você não se sinta isolado num projeto que está sendo escrito em Python ou que está sendo escrito em C Sharp, que você olha um projeto, você olha o microserviço escrito em Go, você tem outro microserviço escrito em Go, você tem outro microserviço escrito em Go, então você pode contribuir e você entende todos eles. Você pode contribuir com todos e você entende todos. Show? Vamos lá para frente. E aí vem a parte da arquitetura que eu quero mostrar para vocês, que é uma arquitetura super resumida, super resumida do que a gente está montando. E claro, como tudo no projeto, a gente está conversando, a gente está dialogando, ideias são super bem-vindas. Então, se você assistiu alguma coisa a acrescentar, por favor, acessa o nosso canal, no final eu vou mostrar o link. Vem discutir com a gente, vem conversar, vem contribuir. Então, o que a gente está tentando resolver? A gente está tentando resolver hoje a parte de que a gente quer uma arquitetura que seja escalável, uma arquitetura que seja baseada em eventos. Então, esse é o nosso resumo. A gente vai ter dispositivo mobile, desktop e também third-party applications, ou seja, as nossas outras aplicações podem acabar consumindo conteúdo dentro do Sumer LMS. Isso permite que a gente faça integrações. Por exemplo, você tem um site, você quer integrar para fazer o catálogo de curso no teu layout do site, você pode fazer isso. Você pode colocar a tua aplicação lá. entre outras coisas para, obviamente, integrar com o sistema de gestão de escolas, etc, etc. Até por isso que a gente também optou por algumas partes serem trabalhadas com eventos e com mensagerias. Um dos protocolos que está bem destacado aqui é o GRPC. A gente está usando bastante GRPC para comunicação dentro de microserviços na nossa arquitetura, por ser um protocolo bem fácil para requisições síncronas. Então, se um microserviço precisa de uma informação de forma síncrona de um outro microserviço ao invés de mandar uma mensagem para um Kafka para esperar a resposta, a gente faz essa troca de mensagens através de GRPC. É super bom porque é tudo tipado, então todo mundo conversa no mesmo idioma e não tem problema nenhum. Vamos lá. Próxima parte. Aqui agora começa a ficar um pouco mais interessante porque a gente vai dar uma analisada de como funciona o microserviço da forma que a gente está desenvolvendo. A gente está usando o GoKit para desenvolver os microserviços. A gente optou por fazer microserviços que talvez não sejam tão micro em alguns casos para evitar complexidade demasiada, mas ao mesmo tempo a gente pensou em isolar as camadas, ou seja, a gente continua tendo domínios, a gente continua tendo adapters e a gente continua tendo serviços e protocolos de transporte. Então, se você olhar na parte vermelha, você vai ver que a gente tem todos os domínios. Se você pensar na parte de arquitetura de software, isso aí é o que define as regras básicas de negócio da tua aplicação, ou seja, tudo o que define a tua aplicação ela está ali. Ela pode ser, se eu quiser separar o accounting para um outro domínio, para um outro microserviço, o meu trabalho é mínimo, saca? Se eu quiser fazer qualquer manipulação ali ou alteração, eu altero só num lugar. Então, para isso, a gente também tem os adapters. Por exemplo, a gente vai usar Postgres. Se mais para frente a gente resolver usar um outro banco de dados, a gente pode simplesmente trocar o adaptador ou a gente pode prover vários adaptadores. vale para validador, vale para logger, para config, para midware, para todas essas coisas. Então, é tudo plugável. Você pode alterar e fazer, adaptar para aquela tecnologia, para aquele serviço que você quer. Não gosto de Postgres, vou usar a MariaDB. Ok, escolha a tua. Escreve um adapter para conectar lá que faça com que você, com que a aplicação, com que o microserviço em questão entenda as coisas que para o MariaDB. e a gente tem ali em verde os serviços, que é basicamente onde a gente conversa com os protocolos de transporte, como eu já falei, HTTP e GRPC. Então, esses caras são os caras que vão servir de comunicação para a aplicação, é de onde as coisas saem da aplicação e, claro, a gente tem os eventos, que estão bem timidos, no canto direito inferior. Então, ali é bem complexo, eu nem vou entrar muito em detalhes, mas, então, a gente tem duas formas de comunicar. O HTTP e GRPC, que funcionam externamente, bonitinhos, HTTP, normalmente, é acessível pelo API Gateway, o GRPC, ele vai ficar dentro da nuvenzinha, dos microserviços, e os eventos, eles podem extrapolar, depende de onde está a tua instância do Kafka. Ok? É bem resumido isso aqui, se eu for ficar falando todos os detalhes, a gente vai ficar, não vai precisar de uma hora, a gente vai precisar de algumas horas. E aqui vem legal, que nem eu falei, é tudo colaborativo, é tudo as coisas que a gente está fazendo, então, você pode contribuir, você pode nos ajudar a melhorar essa arquitetura, você pode nos ajudar a fazer código, a gente está procurando pessoas que trabalham com back-end, com front-end, de produção de conteúdo para o manual, ou seja, eu gosto de escrever, eu não sou de tecnologia, mas eu sou educador, eu conheço alguém que é educador, pode ajudar a escrever artigos. Beleza? A gente também precisa de você. Sabe inglês? Sabe outro idioma, espanhol? Vem cá, vem ajudar a gente a traduzir as documentações, traduzir o site, a documentação manual, para esse outro idioma. A gente está precisando muito de UI e UX, porque acessibilidade sem UI e sem UX, principalmente sem UX, é jovem, é difícil. Então, a gente precisa de pessoas experientes nisso. E, claro, divulgando o projeto e contribuindo com sugestões e qualquer outra coisa que vier na cabeça de vocês, é muito bem-vinda. Discord, a gente está direto no Discord, os links estão ali, a gente tem o QR Code no canto. Venham conversar com a gente, façam parte da comunidade. Basicamente é isso. E, é claro, peraí, antes de vocês irem embora, antes de a gente se despedir, você vai dizer assim, poxa, mas eu não tenho experiência, eu quero contribuir, eu quero ajudar, mas eu estou começando a minha faculdade, eu estou iniciando, eu não sei programar direito em Go, não sei programar direito em TypeScript. A gente está falando do projeto educativo, a gente não está falando do projeto educativo, a gente está falando do projeto educativo. Então, a gente está planejando, isso é um preview, a gente está planejando um sistema de mentoria. Como é que vai funcionar? Algumas tarefas, principalmente tarefas voltadas para pessoas que estão iniciando, vão ter mentores, pessoas que estão dispostas e interessadas em ajudar essas pessoas a realizarem essas tarefas. Então, vem para cá, vem fazer parte da comunidade, a gente vai ter esse plano de mentoria, a gente está desenvolvendo, a gente está elaborando, vem ajudar, vem dar seu feedback, sua opinião sobre isso. A ideia é que você tenha uma pessoa para realizar tarefas, essa pessoa te ajude, tire suas dúvidas, te mostre o caminho das pedras para você seguir, para que você possa ingressar no mercado do trabalho, para que você troque experiência com o teu mentor, para que você desenvolva as suas habilidades técnicas e, claro, para a gente trazer mais e mais pessoas, mais contribuidores individuais para o software livre. Que esse é o principal objetivo do Sumer. É divulgar educação e trabalhar com educação fazendo educação. E é isso. Agradeço muito a todo mundo, todo mundo que interagiu e tudo mais, pelo tempo. Eu sei que foi uma palestra longa, eu sei que talvez tenha sido um assunto não muito interessante para todo mundo, mas espero que vocês tenham gostado. Muitíssimo obrigado. E se tivermos tempos para perguntas? Com certeza. Inclusive, bom, de certa forma já foi um pouco respondendo o chat já, mas a Dionne perguntou se também o Discord é em português ou somente em inglês. Ok, o Discord ele é em inglês e português. Eu não quero manter comunidades separadas. A gente tem um canal específico para português, obviamente, mas se um canal for em inglês e você quiser falar em português, pode falar. Hoje em dia tem tradutor, não tem problema nenhum. As pessoas que usam tradutor e traduzem, eu acho que faz parte do conhecimento você acabar aprendendo outros idiomas também, não é? Com certeza. E o Ricardo comenta... Bom, talvez ainda não temos nenhuma pergunta aqui no chat, mas hoje quais que são você comentou ali do que vocês precisam hoje, mas qual que seria assim, de modo geral, de forma bastante macro, qual que é o maior desafio que vocês estão tendo hoje? Talvez até seja, como você comentou, conseguir mais pessoas para contribuir, mas seria esse o maior desafio que vocês estão tendo hoje, ou teria algum outro? Eu acho que o maior desafio que a gente está tendo hoje é que a gente começou o projeto focando na necessidade do educador. Então, a gente tem o manual, que é o Edu Sumê, e a gente precisa traduzir esse conteúdo para outros idiomas, a gente precisa fazer esse material chegar para os educadores. Então, isso é uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje, fazer esse material chegar, e claro, na parte do Sumê LMS, a gente precisa de pessoas para efetivamente ajudar a gente a montar a arquitetura e, claro, colocar essa arquitetura em código, ou seja, a gente precisa de pessoal para back-end e pessoal para front-end também. Então, desenvolvedores de modo geral, a gente precisa bastante. Entendi, perfeito. E você já teve alguma, talvez, algum feedback de alguém que já fez a implantação ou está utilizando o projeto em algum local? O projeto ainda não está utilizável, a gente está trabalhando bem na parte de arquitetura no momento, a gente tem um protótipo de microserviço, a gente está começando a expandir e provavelmente agora no segundo semestre o projeto vai sair praticamente da parte de arquitetura e trabalhar na parte de código, a gente resolveu focar inicialmente na questão de UI e UX antes de partir para o back-end porque é uma das premissas do projeto trabalhar com acessibilidade e usabilidade, então é basicamente UI e UX que vão definir essas coisas, mas a gente já tem pessoas interessadas, a gente tem pessoas na Alemanha que já entraram em contato com a gente e até inclusive estão dispostas a contribuir com o projeto e ajudar com vários pontos e então o projeto já desperta interesse e a gente só precisa agora realmente efetivar transformar essa arquitetura em algo tangível. Perfeito. Acredito que não temos mais nenhuma pergunta no chat, então acredito que seria a palestra do Ricardo. Ricardo, obviamente, muito obrigado ali pelo teu tempo e graças a Deus que deu tudo certo ali com a tua internet, então que bom que deu certo você conseguiu fazer aqui a palestra, é sempre importante, acredito que qualquer projeto no ramo de educação ali é sempre muito importante, que nem você mostrou ali vários lados muito gritantes de várias maneiras e acho que esse é mais um dos projetos que pode ajudar a gente a caminhar ali para um quem sabe um futuro um pouco mais fácil quando se fala em educação à distância. Exatamente. O mais engraçado que tudo errado com a internet, o Otávio me salvou aqui, vim para a casa dele correndo, quando eu cheguei aqui eu recebi um SMS da operadora de internet dizendo que ok, a internet voltou a funcionar, tipo, eu tinha acabado de terminar de instalar as coisas e eu recebi o SMS. Coisas da Europa, né, quem diz que só no Brasil dá problema na internet? Acontece. Tranquilo. Alexandre, vocês queriam comentar alguma coisa? Sim. Depende, referente a palestra ou... Não, em geral. Beleza, eu agradeço a presença do Ricardo, é um projeto bem interessante com... acho que a ideia é um tanto quanto grande, né, então precisa de bastante gente para ajudar a divulgar, não só a divulgar, mas também ajudar a fazer o projeto acontecer, porque é uma ideia bem bacana que acho que pode ajudar, ajudaria muito nesse cenário atual se já existisse o projeto, então é algo que poderia ter ajudado às vezes muitas escolas, muitas... Pessoas que dependem de ensino, né, mas tem um problema de que nem o Ricardo comentou que muita gente é... Se tu assiste televisão, tu vê que se tu for para o lado da África ou alguns outros lugares, o pessoal não tem acesso à internet, não tem acesso a computador, às vezes o máximo que eles têm é um celular, e aí eu assisti uma matéria de como que uma professora estava dando aula nessas regiões, e eles usam o rádio para dar aula, então só para tu ver o nível de precariedade que existe em alguns... em alguns... países ou cidades, tipo, era algo que já... era complicado o acesso à educação antes da pandemia, agora com a pandemia basicamente não existe mais, não tem como em certas regiões, então... é... precisa melhorar muita coisa para levar a educação a todo mundo, educação de qualidade, tipo, para todo mundo, todas as pessoas têm o mesmo nível de acesso, porque... Ah, às vezes tu mora em uma cidade grande no Brasil, tu não sentiu talvez o problema, mas se tu mora lá no interior da Amazônia ou algum outro lugar, sabe, é complicado, então o problema às vezes é como fazer a internet ou como fazer a tecnologia chegar mais facilmente de forma barata nesses lugares e permitir o acesso a... permitiu acesso a... como é que eu diria? A educação digital a esses níveis, porque às vezes o único meio que tem é a educação presencial, que às vezes é mais fácil e mais barato talvez do que toda essa tecnologia. Mas enfim... Só um adendo, Alexandre, que você falou de alguns países da África e coisa, o Brasil também, a gente tem bastante pessoas sem internet, mas alguns países, então até uma coisa que eu gostaria de pedir para as pessoas, tentem ser menos troll na internet e sejam mais educados, mais polidos. Por exemplo, grupos de Facebook, tem muita gente que vai e acaba fazendo perguntas óbvias nos grupos brasileiros, principalmente e tudo, porque alguns países da África falam português e tudo. Entendam que tem alguns países, e não é alguns países, o Brasil também, a gente tem internet móvel limitada, que acessa apenas alguns serviços. Então você falar para uma pessoa, ah, vai pesquisar no Google, não ajuda, ela não tem acesso ao Google. O acesso que ela tem à internet é o Facebook e ela está perguntando ali honestamente, ela precisa de ajuda. Então, deixa de ser troll, deixa de ser uma pessoa desagradável e tenta ser uma pessoa que contribui para a educação, tenta ser alguém legal, alguém que vai ajudar, que vai adicionar. Exatamente. E principalmente com essa questão agora da pandemia, onde eu imagino países como o Brasil que praticamente fecharam todas as, fechou basicamente todas as escolas, é um dano que quase que ir é parável, eu diria, porque é um tempo perdido ali, é um ano que a criança perdeu, é difícil recuperar aquilo e ainda mais, quem não sabe com o comentário, Ricardo, se o professor não está preparado para isso, o dano vai ser pior ainda e realmente é algo que é difícil recuperar e quem sabe com o fim da pandemia ali, que ainda um pouco incerto, quando exatamente vai acontecer, mas quem sabe depois quando voltar, vamos ver aí, talvez, digamos assim, uma das coisas, se podemos falar assim, uma das coisas boas da pandemia é que o EAD talvez seja uma nova opção, digamos assim, para muita gente, e talvez muita gente que não estava interessada nisso ou talvez não conhecia, talvez agora tenha alguns novos olhos para esse tipo de educação e talvez até no caso governantes ou qualquer ou países olhem melhor para esse tipo de tecnologia. É isso aí. Tem uma perguntinha no chat. Sim. Acho que não foi feita do Fábio. Exato. Sim, então o Fábio perguntou, vocês têm contatos com professores de escolas públicas? A gente tem alguns contatos com professores, não tanto quanto eu gostaria, eu gostaria de ter muito mais contato, a gente está pensando em abrir alguns canais alternativos de conversa, por exemplo, Telegram, WhatsApp, até mesmo no Facebook, porque o Discord é uma comunidade que talvez para educadores não seja tão acessível, mas a gente está buscando esses contatos, a gente tem pessoas trabalhando com a gente, inclusive na produção do manual, que são educadores, então a gente tem um contato, mas claro, quanto mais contato com psicólogas, com psicólogos, psicólogas, professores, educadores, qualquer pessoa que possa nos ajudar, seria excelente, seria mais do que bem-vindo. Show de bola. Bom, essa era basicamente a última pergunta, então acho que, Ricardo, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo, pelo teu empenho em conseguir dar essa palestra, eu tenho absoluta certeza que foi um esforço enorme para ti, e por isso, eu te agradeço imensamente por isso, porque foi uma palestra assim, e é um assunto de extrema importância, e algo que a gente precisa colocar mais holofotes, especialmente nessas épocas da pandemia. Beleza, obrigado, eu que agradeço. A parte ruim é que não vimos a Alice, né? Ela poderia estar presente, faltou a Alice. Faltou, ela poderia estar passando por aqui, mas fazer o que? Fica para uma próxima. Com certeza. Beleza, obrigado. Beleza, obrigado, gente. Beijo.